Opa! Finalmente resolvi dar o ar da minha voz para comentar um vídeo que eu resolvi fazer baseado em alguns estudos que eu tenho feito nas últimas semanas. Algumas pessoas me perguntaram como que eu estou estudando, o que eu estou fazendo, por que eu comecei a fazer isso e é prático falar em cima de um trabalho que eu fiz. Fica mais fácil de todo mundo entender e de exemplificar e de mostrar e de explicar um pouco desse processo. Para quem me acompanha no Facebook, no Instagram, eu tenho postado nas últimas duas semanas, eu comecei na semana passada, alguns estudos de anatomia, de acting, para melhorar um pouco o lance de pose de personagem, de como você enquadrar melhor uma linha de ação dentro de uma cena, de uma composição e com isso também treinar um pouco mais o lance da percepção, da composição, de como você enxerga as coisas que estão à sua volta. E como é que eu comecei a fazer isso? Tem um site chamado Reference.Sketchdaily.net. O site é muito bom. Você pode selecionar dentro das categorias dele por gênero, se você quer ver pessoas com roupa ou sem roupa, uma pose mais estática, algo mais em movimento, se você quer um ângulo de frente ou de lado. E você dá um start dentro do site. Eu vou botar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. E você dá o play e ele vai alterando as imagens dentro de um espaço de tempo que você escolher. Eu, por exemplo, estou trabalhando com dois minutos para cada imagem. É um tempo que eu acho razoável. Eu estou começando a fazer esse estudo agora, então eu não tenho um conhecimento avançado. E eu achei que esse tempo é bom. Você dá esse start e ele vai trocando. De dois em dois minutos ele troca a imagem para você reproduzir. E a ideia é você capturar, como o tempo é curto, só a linha de ação daquele personagem. O que ele está fazendo. Você conseguir esboçar dentro desse tempo de melhor forma com o menor número de linhas ou o menor esforço possível. O que aquele personagem, o que aquela pessoa está fazendo naquela cena. O que está acontecendo. Seja uma pessoa, duas, três, como no caso dessa que está rolando agora. E você representar essa interação ou essa postura. O que ele está segurando. O que ele está fazendo. Como é que ele está trabalhando dentro disso. Eu escolhi fazer 20 imagens. Que eu acho que é o suficiente para dar uma esquentada. Eu trabalho 40 minutos. Dois minutos por cada imagem. E fecho essas 20 imagens para começar esse estudo trabalhando de forma bem superficial. Depois disso, a 21ª imagem que vai aparecer para mim no site. Que eu citei agora. Eu vou trabalhar ela com mais calma. Então, eu salvo essa imagem. Para eu não ter mais esse limite de tempo. Desses dois minutos. E vou trabalhar nela com o máximo de cuidado que eu posso ter. Sem me empenhar tanto a ponto de transformar isso em uma arte final. Em algo que eu vou expor no meu portfólio. Alguma coisa do tipo. Porque ainda é um estudo. O foco aqui é o estudo. É você errar. Você entender o que está acontecendo na cena que você está observando. E no que você está vendo. Eu começo, no caso. Com uma estrutura de esqueleto. Digamos assim. Eu faço a linha dorsal daquele personagem. Para eu conseguir começar a entender. E enxergar. Como ele está posicionado na cena. O espaço em que ele está ocupando. Entender um pouco melhor as proporções. De corpo relacionado a cabeça. As pernas. O físico. O tipo físico da pessoa que está agindo. Tentar entender qual é o propósito dessa imagem. Então com isso eu trabalho com poucas linhas. Foi a primeira camada que eu fiz. Depois dela. Eu começo a trabalhar com umas linhas um pouco mais sinuosas. Eu começo a usar uma coisa mais dinâmica. Para captar um pouco mais das formas. Desse personagem. Dessa pessoa que está na foto. Trabalhando o máximo de curvas possíveis. Para vocês já começarem a dar uma noção de musculatura. De onde. O que se liga com o que. Em que altura que o busto vai ficar. Em relação ao umbigo. Ou a pélvis desse personagem. Aonde fica o joelho. E por aí vai. Você vai definindo um pouco melhor a parte de rosto. Continua no caso aproveitando essa distribuição. Nos detalhes um pouco menores. Você trabalha com linhas até onde não tem. Por exemplo. O seio. Da esquerda da foto. Teoricamente eu não. Precisava usar uma linha. Para marcar esse busto ali. Mas eu vou marcar isso por enquanto. Porque eu preciso ter essa noção de localização. Depois eu começo a melhorar isso. Com luz. Com sombra e tudo mais. Mas para quem tiver com dificuldade. Em pontos mais específicos. Tipo a mão. O rosto. Algum close. Ou quer trabalhar com. Com esquema de retrato. Que você trabalha geralmente. Da cintura para cima e tal. Esse site que eu indiquei. Você também pode fazer isso lá. Você pode escolher tanto para ver o corpo inteiro. Quanto para ver detalhes do corpo. E eles tem um acervo. Pequeno. Mas tem alguma coisa. De animais também. Para quem gosta disso. Que também é bem legal. Porque você acaba treinando. A percepção com outras coisas. Que não só a forma humana. Bom. Depois que eu terminei o lance das linhas. Dessa divisão e tal. Que eu já tenho uma estrutura. Um pouco mais definida disso. Com as linhas. O direcionamento da arte. Já está mais certo. Eu começo a inserir sombras. E luz. Para melhorar a minha noção de volume. Desse personagem que eu fiz. Ou seja. Eu já tenho a posição. Eu já tenho a estrutura. Já está tudo certinho. Agora eu começo a trabalhar um pouco de volume. Para eu entender como é que ele está se comportando. No espaço onde ele está. Da onde está vindo a luz. Como a luz funciona. Nessa. Nessa. Anatomia desse personagem. O que é mais redondo. O que é mais chapado. O que é que tem uma contração muscular mais forte. Naquele movimento. Se esse personagem está atirando com arco e flecha. Que músculos ele está tensionando naquele momento. O que é que ele está tentando trabalhar. E com isso eu vou injetando um pouco de luz e sombra. Para me dar um pouco mais. Essa noção. Essa percepção. Desse espaço. E lembrando também que. Eu gosto muito de trabalhar com cartum. Eu não sou um ilustrador que lida com trabalhos realistas e tal. Mas eu resolvi estudar isso. Porque é uma base. Para qualquer linha de trabalho que você vai fazer. Se você gosta de cartum. Ou se você gosta do realismo. Entender a anatomia. Acting. A pose. A composição. Tudo é muito bom. Vai ajudar em qualquer outro quesito. Ou ramo que você quiser. Dentro dessa construção. Beleza? Lembrando que o foco aqui. Não é deixar uma imagem altamente renderizada. Trabalha o máximo possível. Dentro de um período mais curto. E deixa o trabalho com a tua cara. Beleza? Um abraço. E até a próxima.